Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago pra vocês fragmentos de uma obra que marcou época, A Sangue Frio, livro do grande escritor estadunidense Truman Capote que funde literatura e jornalismo, uma obra que se configurou como um marco do jornalismo literário. Sem mais, eu passo a palavra Capote, a Truman Capote, pra que ele nos narre A Sangue Frio. Vamos lá, pessoal. A cidade de Holcomb fica nas planícies do oeste do Kansas, lá onde cresce o trigo, uma área isolada que mesmo os demais habitantes do Kansas consideram distante. A uns 110 quilômetros da divisa entre o Kansas e o Colorado, a paisagem, com seu céu muito azul e o limpe do ar do deserto, tem uma aparência que está mais para a do Velho Oeste do que para a do Meio Oeste. O sotaque local traz as farpas da pronúncia cortante da pradaria, a nasalidade dos cowboys, e os homens, muitos deles, usam calças apertadas, chapéus Stetson e botas de salto alto com bicos pontudos. A terra é plana e os panoramas são incrivelmente extensos. Cavalos, rebanhos de gado e um aglomerado branco de silos de cereais, que se elevam com a graça de templos gregos, são visíveis muito tempo antes que o viajante os alcance. Até uma certa manhã, de meados de novembro de 1959, poucos americanos, e bem poucos habitantes do Kansas, na verdade, jamais tinham ouvido falar de Hawkeye, assim como as águas do rio, assim como os motoristas que trafegam pela rodovia, assim como os trens amarelos que correm pelos trilhos da Santa Fé Railroad. O drama, na forma de acontecimentos excepcionais, jamais tinha feito escala naquele lugar. E os habitantes da cidade, num total de 270, sentiam-se perfeitamente satisfeitos com isso, contentando-se com uma existência bem comum. Trabalhar, caçar, ver televisão, participar das atividades locais da escola, comparecer, aos ensaios do coro ou às reuniões do Clube 4S. Nas primeiras horas daquela madrugada de novembro, porém, sons nada costumeiros sobrepuseram-se aos ruídos noturnos normais de Hawkeye, a histeria aguda dos coiotes, o arrastar seco das folhas sopradas pelo vento, o lamento distante dos apitos de locomotiva. Na ocasião, não foram ouvidos por ninguém na Halcom adormecida, quatro disparos de espingarda que, no fim das contas, deram cabo de um total de seis vidas humanas. Depois deles, porém, os moradores do local, até aquele momento tão pouco desconfiados uns dos outros, que quase nunca se davam ao trabalho de trancar suas portas, passaram a revivê-los vezes sem conta em suas fantasias. Aqueles disparos sombrios que produziram clarões de suspeita, à luz dos quais muitos velhos vizinhos começaram a olhar-se de um modo estranho e a se comportar como estranhos. Depois de tomar um copo de leite e pôr um chapéu forrado de feltro, o Sr. Clutter saiu com uma maçã na mão para examinar amanhã. O tempo estava ideal para o consumo de maçãs ao ar livre. A luz, muito branca do sol, descia do céu muito claro, e um vento leste fazia farfalhar, sem desprender dos galhos, as últimas folhas dos homos chineses. Os outonos compensam o Kansas pelos males que as demais estações lhe impõem. Os ásperos ventos de inverno vindos do Colorado e as neves acumuladas até a altura dos quadris, fatais para os carneiros, os lamaçais e os estranhos nevoeiros na primavera. E o vento, quando até mesmo os corvos procuram alguma sombra e a infinidade tostada de talos de trigo secava e muitas vezes ardia em chamas ao sol. Vamos ver, gente. As árvores perenes capazes de enfrentar a falta d'água com uma indiferença de cactos. Repitamos porque essa descrição de Truman Capote é muito bonita. As árvores perenes capazes de enfrentar a falta d'água com uma indiferença de cactos. Vejam vocês. De acordo com o costume, os caçadores, quando não eram convidados, sempre pagavam uma taxa ao dono das terras para poderem perseguir suas presas na propriedade. Mas, quando aqueles nativos de Oklahoma se propuseram a pagar-lhe pelos direitos de caça, o Sr. Clutter achou graça. Não sou tão pobre quanto pareço. Podem caçar à vontade, disse ele. E depois, tocando a aba de seu boné, tomou a direção de casa e do trabalho daquele dia, sem saber que seria o último dia de sua vida. Não muito longe da fazenda River Valley, ficava uma área misteriosa conhecida como Morros de Areia. Parecia uma praia sem mar, e à noite os coiotes vagavam em meio às dunas, reunindo-se em hordas para uivar. Nas noites de lua, os rapazes iam atrás dos animais, faziam-nos correr e tentavam ultrapassá-los com a carreta. Raramente conseguiam, porque mesmo o mais fraco dos coiotes consegue atingir quase 80 km por hora, enquanto a velocidade máxima da caminhonete era de menos de 60. Mas de todo modo era uma diversão bela e excitante. O carro derrapando na areia, os coiotes em fuga, enquadrados à luz da lua. Suas expedições noturnas de caça nos fins de semana, ao longo das margens do rio. As caminhadas, a espera pela presa enrolados em cobertores, o rumor de asas ao nascer do sol, avançar na ponta dos pés na direção do som, e então, o melhor de tudo, voltar para casa com patos suficientes para 12 jantares, pendendo de seus cintos. Naquela noite, depois de secar e escovar os cabelos, prendendo-os com um lenço vaporoso, deixou separadas as roupas que pretendia usar na manhã seguinte para ir à igreja. Meias de nylon, sapatos pretos sem salto, um vestido vermelho de veludo, o mais bonito que tinha, que ela mesma fizera. Seria o vestido com que a enterrariam. Tinha simplesmente caído de cara na cama, como se o sono fosse uma arma que o tivesse atingido pelas costas. Chegou um momento em que começamos a passar fome. E foi por isso que a gente brigou. O motivo declarado. Por um bolinho. Meu pai tirou um bolinho da minha mão e disse que eu comia demais, que eu era um desgraçado, egoísta e fominha, e que estava na hora de eu ir embora. Ele não me queria mais por lá. Continuou falando assim até eu não aguentar mais. Agarrei o pescoço dele com as mãos. As minhas mãos. Que eu não conseguia controlar. Elas queriam estrangular o velho. Mas meu pai é esperto. Já lutou muito. Ele se soltou e saiu correndo para ir pegar a arma. E voltou apontando-a para mim. E disse, Olhe para mim, Perry. Sou a última coisa que você vai ver na vida. E eu fiquei lá parado. Mas aí ele percebeu que a arma nem estava carregada e começou a chorar. Sentou e berrava feito uma criança. Então acho que toda a minha raiva passou. Fiquei com pena dele. De nós dois. Mas não adiantava mais. Eu não tinha nada a dizer. O que é a vida? É um clarão de um vagalume na noite. É a inspiração de um búfalo no inverno. É como a pequena sombra que corre pela relva e se perde no crepúsculo. Dito pelo chefe Crawford. Chefe da tribo dos pés obscuros. Repito, porque é muito bonita essa descrição. O que é a vida? É o clarão de um vagalume na noite. É a inspiração de um búfalo no inverno. É como a pequena sombra que corre pela relva e se perde no crepúsculo. Dito pelo chefe Crawford. Crawford, chefe da tribo dos pés obscuros. Sentia-se cercado pelo grande silêncio da pradaria. Um espantalho em meio aos talos de trigo. O espantalho vestia um gorro de caça de homem e um vestido florido de chita desbotado pelo tempo. O vento sacudia a saia e fazia o espantalho balançar, dando-lhe a aparência de uma criatura que executasse uma dança estranha no frio campo de dezembro. Era meio-dia no deserto de Mojave. Perry, sentado numa maleta de palha, tocava gaita. Dick estava de pé ao lado de uma estrada de asfalto preto, a Route 66. Os olhos fixos no vazio uniforme, como se o fervor de seu olhar pudesse forçar algum motorista a se materializar. Poucos apareceram e nenhum deles parou para os dois homens que pediam carona. Um motorista de caminhão, indo para Nittles, California, ofereceram uma carona, mas Dick tinha recusado. Estavam esperando algum viajante solitário num carro decente e com dinheiro na carteira. Alguém que pudessem roubar, estrangular e largar no deserto. No deserto, o som quase sempre antecede a imagem. Dick ouviu as fracas vibrações de um carro que vinha na direção deles, ainda invisível. Perry também ouviu. Guardou a gaita no bolso, pegou a mala de palha e alinhou-se com Dick à beira da estrada. Ficaram olhando. O carro apareceu e cresceu até se transformar num sedã Dodge azul com um único passageiro, um sujeito magro e careca. Perfeito. Dick levantou a mão e acenou. O Dodge reduziu a velocidade e Dick dirigiu seu melhor sorriso ao motorista. O carro quase parou, mas não por completo. E o motorista inclinou-se para fora da janela, olhando-os de cima abaixo. A impressão que eles davam era evidentemente assustadora. Depois de uma viagem de ônibus de 50 horas da cidade do México a Borstal, Califórnia, e de meio dia atravessando Mojave a pé, os dois eram figuras barbadas, rudes, empoeiradas. O carro deu um salto à frente e partiu, ganhando velocidade. Dick pôs as mãos em concha em volta da boca e gritou SORTUDO DESGRAÇADO! Pessoal, esses foram fragmentos formidáveis da obra A Sangue Frio. Livro que se despontou como um marco no jornalismo literário a partir dos Estados Unidos e que contou com a autoria do autor Truman Capote. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo do vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo, você vai encontrar uma tecla chamada SEJA MEMBRO. Se você gosta das minhas resenhas de livros, das minhas resenhas de filmes, das minhas aulas ao vivo e dos meus vídeos de leitura literária, eu peço que você tecle ali no botão SEJA MEMBRO e, segundo sua possibilidade financeira, se torne membro humanista desse canal para poder me apoiar nesse projeto de universidade aberta do YouTube. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo de leitura literária, gente. Tchau, tchau! Tchau, tchau!